Elmo puxa ferro toda semana. São três dias dedicados com prazer à atividade física. O aposentado, que é pai de dois filhos e avô de seis netas, serve como exemplo para toda a família. Na academia não foi parar por acaso. A decisão de começar foi tomada em conjunto com o seu médico. Não tem mais escapatória hoje. Vir na academia faz parte da sua rotina. Certo. Isto hoje é como se alimentar diariamente, né? É um costume isso. Como é que eu vou dizer, isso se fixa, a gente se acomoda, se acostuma com essa ginástica. Três vezes por semana, quer dizer, que a gente se sente bem e vai continuando. É o meu representante ideal da chamada melhoridade. Desde que colocou os pés na academia pela primeira vez há nove anos, tudo em sua vida melhorou. O fôlego, a postura e a saúde do aposentado são provas reais de que o exercício físico foi uma mão na roda para envelhecer com qualidade. Desde que o senhor começou a fazer academia, quais são os benefícios que o senhor nota no seu próprio corpo, no seu humor, na sua disposição? Olha, para ser bem franco, tudo. Tudo ajuda. Tudo ajuda, inclusive, até no... como é que eu vou dizer, na maneira de tu... Tu leva a tua vida, no sentido, uma coisa mais completa, assim que tu tens mais... Não vou dizer no sentido de obrigação tão certo, mas faz bem. Eu aconselho todo mundo, façam porque é bom. O trabalho feito por Elmo na academia é para reforçar a massa muscular. Ele faz exercícios como qualquer outra pessoa e não tem restrições quanto aos aparelhos. O que muda apenas é a carga utilizada na atividade, que precisa ser adequada à idade do aluno. O exercício físico em si, especificamente a musculação, vamos falar mais diretamente da musculação, ela traz um aumento de massa muscular, faz com que o idoso tenha menos queda, consiga subir e descer escadas com mais facilidade, quer dizer, o seu dia a dia fica melhor. Vai produzir nele endorfina, que aliviam aquelas pequenas dorezinhas que vão embora, serotonina para deixar ele mais alegre e adrenalina para deixar ele andando, fazer o dia todo como ele está aí. Valariz acredita que Elmo represente uma pequena parcela da população de aposentados que frequenta as academias da cidade. Segundo ele, apenas 5% dessas pessoas praticam algum exercício que utilize a força. Com o tempo, a tendência é de que esse número cresça e mais pessoas se conscientizem da importância de combater o sedentarismo. A atividade física não tem idade, não tem limite, nem para o pequeno, nem para o mais adulto. O importante é praticar. É tanto gosto pelo esporte que a academia se tornou uma espécie de segundo lar para o contador. No seu aniversário de 88 anos, teve até festa surpresa organizada pelos professores. Tudo para incentivar o aposentado a ir cada vez mais além. Não vai parar? Não, não. A não ser que o velhinho aqui dê no prego aí, bom, aí vamos parar. Vou procurar outro jeito. Mas até aqui a coragem dê bastante.